Oi gente, eu sou muito bem-vindo a SamukaGamer Hoje eu vou fazer um vídeo de jogo de pirata Hoje eu vou em duas ilhas A primeira é essa ilha que eu não sei o nome Pronto Logo logo eu vou mandar Lançar as ânculas Aqui, ó Estamos chegando, já estamos chegando Nossa, parece que ali tem um barco Tem mesmo Terra à vista Terra à vista Acho que estamos na área do esqueleto Esqueletos Ai meu Deus, temos que sair Ai meu Deus, eu estou fazendo Não, não me deixou ir embora Não me deixe aqui sozinho Não, eu não vou falar nada para isso Tá bom Tá bom Então, eu vou voltar aqui no navio O navio está afundando Então, eu vou chegar aqui no navio Então, eu vou chegar aqui no navio E eu não vou tentar afundar ele não De novo, de novo não Porque ele já Não vou embora Tem alguém nesse navio? Alguém? Tá calor aqui sim Não, não tem Ah, tem sim Vou alimentar os meus canhões Alimentado 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 Só dois alimentados Então, agora vamos começar a tirar a âncora Vamos 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 Me ajuda, cara Me ajuda Saca 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 E Saca 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 Vamos O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Nada. Ufa. Mas parece que ele está afundando. O que aconteceu? Ele está afundando, socorro. Aqui está afundando. O que eu faço? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Vai, 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 vai. Consegui. Tem outro furamento. Não, tem outro aqui, sim. Ai, meu Deus. Nossa, já era, já era, já era, já era. Isso aí, está vencido. Não consigo fazer nada. Isso aí, lá em cima, morri. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.